A justiça ouviu hoje 11 réus acusados de envolvimento na morte do soldado da polícia militar Paulo Sérgio Portilho. Ele foi assassinado no ano passado em uma invasão no Nova Cidade, zona norte da capital. Os trabalhos começaram cedo. 11 réus foram ouvidos durante todo o dia. Eles são acusados de participação no assassinato do policial militar, soldado Portilho. Agora nós vamos abrir para as alegações finais do Ministério Público e depois para os advogados de defesa. Depois que eles ofereceram as alegações finais, aí o processo já vem concluso para mim, para eu decidir quem vai ou não para a júria. Foi em maio de 2017. O corpo do soldado Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, foi encontrado em uma invasão chamada Buritizal Verde, próximo ao Nova Cidade, zona norte de Manaus. Ele estava enterrado em pé. Nas horas de folga, ele prestava serviço de segurança em uma pizzaria, local em que foi visto com vida pela última vez. Essa foi a terceira e última audiência do caso do soldado Portilho. Na primeira audiência, foram ouvidas as testemunhas de defesa. Na segunda, foram ouvidas as testemunhas de acusação. E agora, nessa terceira, foram ouvidos os 11 réus do caso. O próximo passo é saber se esses 11 réus serão ou não julgados. É importante salientar que o interrogatório é o meio de defesa. Eles vêm aqui para se defender. Mas eu pude verificar algumas situações que ocorreram no dia do crime. Inclusive, uns confessaram a participação no evento e outros não. E isso aí a gente vai firmar o convencimento após as alegações finais para ver quem vai ou não para a júria. Se os envolvidos forem ao tribunal do júri, o julgamento deve ocorrer no primeiro semestre de 2019. Em Lábria, no interior do Amazonas, um homem foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos de idade. A jovem é deficiente. O repórter Bruno Fonseca traz mais informações sobre o caso. Olá, Mariana. É isso mesmo. Um rapaz de 21 anos foi preso pela polícia de Lábria. Ele é acusado de estuprar uma menina de apenas 15 anos de idade. Ela tem deficiência mental. Foi a própria mãe da garota que fez a denúncia, onde ela disse que o pai e a cunhada testemunharam o caso. O acusado tentou fugir em uma canoa, mas conseguiu ser preso no meio do rio Purus, na frente da cidade. Ele foi encaminhado à delegacia do município e vai responder à justiça. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Que absurdo, né? Olha, hoje a concessionária de água aqui da capital fez uma ação com líderes comunitários. Eles têm sido fundamentais no processo de melhoria do serviço. Foi no auditório da Federação das Indústrias. Teve música. E participação de lideranças comunitárias de várias regiões. Na verdade, os trabalhos já estão sendo executados hoje na nossa comunidade. Na Rua Galileu com a Rua Manaus. Então, está sendo prestado um bom serviço. A ação faz parte do programa Fluentes, que esclarece dúvidas, ouve quem usa o serviço e oferece resposta às solicitações da comunidade. Onde a gente tem uma equipe que vai aos bairros, se relaciona com as comunidades, ouve sobre as melhorias necessárias para aquele bairro, sobre as demandas, fala um pouquinho sobre saneamento. Foi a maneira que a concessionária encontrou de chegar mais perto de quem usa o serviço. E assim melhorar a rede de água e esgoto com a ajuda da população. Manaus foi a primeira cidade do norte do país a receber o projeto GLOBE. É um programa de aprendizagem em benefício do meio ambiente, que é realizado pela Agência Espacial Brasileira, com apoio da Agência Espacial Americana, a NASA. Aprender ciência na prática. Assuntos complexos com a colaboração de pessoas comuns. Trazer a ciência para o cotidiano das pessoas. Esse é o lema do GLOBE, um programa da Agência Espacial Americana, desenvolvido em diversos países do mundo. O GLOBE é um programa de aprendizagem em benefício do meio ambiente, que promove a participação de estudantes, professores e cientistas em busca de uma ciência cidadã. No Brasil, a responsabilidade é da Agência Espacial Brasileira, que traz a Manaus essa oportunidade para capacitação e desenvolvimento de estudos que ajudem a compreender o meio ambiente. Por que isso é importante? Porque você vai ensinar a criança, ensinar o cidadão a controlar, fazer parte do seu meio ambiente, e se empoderar de tal maneira que ele vai evitar que aquela garrafinha ali cheia d'água, ele vai pensar, não, ali é um criador, eu vou jogar fora. O GLOBE foi criado em 1995 e já está em 121 países. São 32 mil escolas que colaboram em tempo real com a ciência. Manaus foi escolhida por ser uma cidade que representa muito bem a região e também pelo fato de aqui nós temos um Instituto de Excelência, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Agora, o projeto chegou às escolas de Manaus. Esse professor acha importante aproximar os alunos da ciência. Olha, eu vejo muito importante isso para os alunos, trazer essa questão da pesquisa científica, incluir os alunos do ensino público nesses eventos para que eles tenham noção do que está acontecendo no mundo da ciência. No próximo bloco, a situação de abandono da rodoviária de Manaus. E ainda, mais uma criança morre vítima de sarampo aqui no Amazonas. A gente volta já já. A gente volta já.